Cabaré, quando mando eu vejo E mulher com frescura eu deixo Lá no meu rosto, eu nas águas agregado a pia Eu já tô pronto pra matar teu leão do dia Deus abençoe nós, pra nossa poeirinha Hoje eu levantei da cama, tomei meu café Eu hoje umas crianças, eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão A galera do loja aí, tamo junto, é nóis? O que tava na LS? A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e mortes da mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e mortes da mulher O leite é só fé, só fé, só fé Respeita esse casal, blogueiro aí O meu que eu encontrei na LS É nóis, irmão É nóis, irmão Vambora, vambora Exclusividade, canal JV Music O voço nas águas, salgando aqui Eu já tô pronto pra matar, meu leão Perdi Deus abençoe, irmão Hoje eu levantei da cama, tomei meu café O leite das crianças e mortes da mulher Tudo isso foi de graça, irmão Tudo isso foi de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz Só preciso de um dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e mortes da mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Eu só preciso de um dinheiro pra comprar, né? O leite das crianças e mortes da mulher O leite é só fé, só fé, só fé O leite é só fé, só fé, só fé Alô, ria Aladrão, aladrão Pinto Saju Pinto Stop Estorou? Já dizia meu tio André Uma liga é uma liga, meu patrão